Este gajo diz ser real e que não esconde nada Hoje é o teu julgamento, eu sou a tua pena Puta, tu estás condenada Eu só digo verdade que ele tem a garganta arranhada E para quem não acredita, reparem que ele engasga-se em cada batalha Quando eu rap, o que me mandou raspar é anormal O meu rap é paranormal, o teu nigga é paranormal Matar-te é normal, os nossos níveis não estão iguais E olha, para um rapper nigga tu tens brancas demais Moço, vens do DC, armado em G Quem és tu? Nunca te vi, nunca te ouvi We, sabes o que foi isto? Falar à street nigga Explicas-te para os meus lados, leva espacada na barriga A tua mãe não segue-se, o que adora é que lhe apalpem as maminhas No porto é mais comida que as putas das trancinhas Quando eles Andam, andam, andam Vamos lá, vamos lá Paira, 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 paira E aí Legenda Adriana Zanotto